Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Cláudio Bersot e você está transitando pelos caminhos do imaginário. No vídeo passado nós falamos sobre Parnaso de Aleitúmulo, a primeira obra do Chico Xavier, uma coletânea de poesias que foi publicada em 1932 pelo Chico Xavier. Chico Xavier era um menino pobre, interiorano, com pouquíssimo estudo formal, só fez as primeiras séries do antigo curso primário e aos 22 anos ele publicou Parnaso de Aleitúmulo, uma coletânea de poesias escritas pelos poetas mortos do outro mundo, poetas brasileiros e portugueses. A academia não deu muita bola, alguns acadêmicos deram a sua opinião, favoráveis, desfavoráveis, mas do ponto de vista acadêmico a obra não passou por nenhum escrutínio, nenhuma avaliação mais séria. Há 20 anos, o Alexandre Caroli, ao fazer a sua dissertação de mestrado, ele resolveu tomar como tema as poesias de Parnaso de Aleitúmulo. Nós falamos sobre isso no vídeo anterior, certo? Há 15 anos, o estudante de letras, lá da Universidade do Vale do Sapucaí, Pousa Alegre, o Benedito Fernando Pereira, ele também vai tentar fazer o que Alexandre Caroli havia feito 5 anos antes. Ele vai fazer a sua monografia de final de curso sobre Parnaso de Aleitúmulo. Ele vai dar o título de Estudo do Estilo e do Discurso de Olavo Bilac. Então ele, o Alexandre Caroli havia separado 5 poetas, 3 portugueses e 2 brasileiros, ele só vai escolher o Olavo Bilac para fazer uma análise. O objetivo dele é comprovar ou não a veracidade das poesias. Se havia uma afinidade literária, estilística, entre as poesias do Olavo Bilac, escritas em vida, com as poesias do Olavo Bilac, trazidas pelo Chico Xavier, certo? O Olavo Bilac foi um poeta parnasiano, poeta parnasiano. Foi um sujeito na época muito importante, um sujeito muito importante. Ele é autor da letra do Hino da Bandeira, foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, portanto sujeito que participou ali do debate literário, do debate político, do debate cultural da época em que viveu, certo? E ele era chamado de o príncipe dos poetas brasileiros. Então era um sujeito muito bem conceituado, certo? Há uma curiosidade sobre ele, que ele vai morrer de um acidente de trânsito. Ele está dirigindo o seu carrinho e o carro vai se esborrachar numa árvore. Será a primeira morte no Brasil por acidente automobilístico. Mais uma cultura inútil aqui pelos caminhos do imaginário. Bom, ele vai fazer então uma análise da obra do Olavo Bilac e vai chegar a algumas conclusões. Ele compara então as poesias em vida publicadas pelo Olavo Bilac e as poesias trazidas pelo Chico Xavier, pelo espírito do Olavo Bilac e faz um comparativo. E ele vai chegar à conclusão de que essas poesias guardavam grande semelhança, grande proximidade estilísticas, que sim, eram muito, muito prováveis, muito provável que essas poesias que constavam no Parnaso de Alentúmulo realmente tivessem, realmente tivessem sido escritas pelo Olavo Bilac. E ele coloca mais alguns argumentos na sua defesa por essa tese. Ele diz o seguinte, o Chico Xavier, ele disse desde o começo que ele não era o autor das obras, das poesias. E não quis nenhum dinheiro oriundo da venda, do comércio dessas poesias. Portanto, isso é algo muito importante que reforça a veracidade dessas poesias. Ele disse também o seguinte, que o Chico Xavier havia psicografado dezenas de poetas, cada um com seu estilo muito bem caracterizado, e que isso seria algo impossível de alguém fazer. Portanto, algo que reforçaria mais ainda a sua tese de que aquela autoria do outro mundo, aquela autoria sobrenatural para explicar essas poesias, era o mais verossímil. E ele diz mais ainda, essas diferenças encontradas no estilo entre as poesias escritas em vida e depois da morte, elas podem tranquilamente ser atribuídas ao fato da nova condição do Olavo Bilac, que agora estava no mundo dos mortos. Estava no mundo dos mortos. Não tinha mais o corpo físico, então isso aí iria provocar mudanças no psiquismo de qualquer pessoa. Muito mais no psiquismo que não tivesse carne, desencarnado. Certo? E ele diz mais ainda. Ele diz o seguinte, Olha, esse Olavo Bilac tão espírita que o Chico Xavier psicografou, esse Olavo Bilac tão doutrinário, esse Olavo Bilac tão empenhado, tão militante em defender a mitologia espírita, Esse Olavo Bilac, ele tinha motivos para isso, porque ele estava vivenciando fatos novos que iriam transformar o seu modo de ver e interpretar a realidade. Portanto, essas mudanças estilísticas, essas mudanças apresentadas na sua poesia, elas são perfeitamente, perfeitamente explicáveis por isso. Eu estava dando uma olhada no blog do Vitor Moura Visoni, o Vitor, pessoal, ele tem um blog muito bom, vale a pena vocês fazerem uma consulta, chama-se Obras Psicografadas, Obras Psicografadas. Vou deixar o endereço, vou deixar o link aqui na descrição deste vídeo. Ao dar uma olhada lá, uma pesquisada no blog do Vitor, eu encontrei um artigo publicado em outubro do ano passado por uma doutoranda em letras, então a menina está fazendo o seu doutorado, e um doutor em literatura, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. A menina é a Ana Paula Nunes de Souza e o Emanuel César Pires de Assis. Esses dois vão fazer um trabalho em cima do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos também tem poesias publicadas em Parnassos de Alentúmulo, que eles vão pegar essas poesias e vão estudar essas poesias. Augusto dos Anjos foi um poeta que viveu na transição do século XIX para o século XX, assim como o Olavo Bilac, e o Augusto dos Anjos é um poeta meio de difícil classificação. Alguns classificam ele como parnasiano, outros como simbolista, e alguns chegam até a classificá-lo como um pré-modernista. Bom, eles vão pegar... Ele vai morrer muito jovem, Augusto dos Anjos vão morrer com 30 anos de uma doença que matava muito na época. Não tinha antibiótico, o antibiótico ainda estava começando ali. Ele vai morrer de pneumonia. Esses dois vão pegar a obra Parnassos de Alentúmulo, as poesias do Augusto dos Anjos, da obra Parnassos de Alentúmulo, e vão comparar essas poesias com as poesias escritas pelo Augusto dos Anjos. Foi porque foram publicadas em 1912, no livro Eu. E vão pegar poesias do Chico Xavier, outras, publicadas em 1939, na obra Lira e Mortal. Então, Parnassos de Alentúmulo, o livro Eu, e o livro Lira e Mortal. O Lira e Mortal, igual parecido com Parnassos de Alentúmulo, uma coletânea de poesias psicografadas pelo Chico Xavier. Eles vão lançar a mão de um programa de computador, e esse programa vão fazer análise de textos literários de Augusto dos Anjos, e de poesias de Augusto dos Anjos que constavam de Parnassos de Alentúmulo. E vão comparar com a obra em vida do Augusto dos Anjos, e vão comparar com outras poesias escritas pelo Chico Xavier, e atribuídas aos espíritos de poetas mortos. E eles vão chegar à seguinte conclusão. Há mais concordância, há mais harmonia entre as poesias de Augusto dos Anjos, publicada em Parnassos de Alentúmulo, com as outras poesias, atribuídas a outros poetas, publicadas em Parnassos de Alentúmulo, em Lira Imortal, do que em Eu, uma obra do Augusto dos Anjos. Então eles já dão um diagnóstico totalmente diverso do Alexandre Carole, e do rapaz que havia terminado lá a sua monografia de final de curso, lá em Minas Gerais, em Pouso Alegre. Então eles vão dizer que não há grande proximidade na poesia de Augusto dos Anjos. Vão divergir, portanto, dessas outras duas análises que eu trouxe aqui. Entretanto, essas análises acadêmicas, a gente há de convir, são muito poucas, são muito poucas. Estamos ainda aí aguardando que algum acadêmico se interesse por essa literatura vinda do outro mundo, para confirmar ou negar essa a veracidade. Está certo?